Que bosta de abertura, mas enfim. Rapaziada, vocês já se imaginaram estarem na pele desse ouriço azul aqui? Que na verdade não tá tão azul assim, mas enfim, tá mais escurão aqui, tá ligado? Esse ouriço bizarro aqui, com olhos ensanguinolentos, com anel vermelho na mão, cheio de sangue, que mata criaturas. Pois bem, já se imaginou estar na pele desse bicho aqui? Eu imagino que sim. Mas finalmente parece que temos uma experiência digna aqui da vivência de um Sonic.XZ, rapaziada. Porque eu estou prestes a jogar aqui junto com vocês Sonic.XZ Simulator Remastered. Tá sim, um simulador onde basicamente você controla esse ouriço do satanás, tá? Eu quero muito saber qual que será a experiência. Eu não lembro de ter jogado algum outro simulador no passado. Mas de qualquer maneira, essa versão aqui parece ser bem promissora e bem interessante. Eu vi bastante gente jogando ela também aqui no YouTube. Então, sem mais enrolação, And Stars do Killuk, porque parece que o jogo já foi lançado há um tempinho. Vamos partir aqui direto para o simulador de Sonic.XZ e vamos trocar um pouco a perspectiva das coisas. Pois é, rapaziada. Um dia da caça, outro dia do caçador, né? Chegou a hora de nos tornarmos caçadores, tá? Primeiramente, a gente tem esse aviso na tela perguntando qual o tipo de jogo que a gente quer. Se a gente quer o tipo de jogo com o máximo de detalhes ou com poucos detalhes. Claro que eu quero o máximo de detalhes, porque eu quero sangue igual a vísceras, tá ligado? E já temos aqui a tela de título. Olha que bonita, velho. Esse render 3D foi feito pelo Marcelo Corte... Oh! Será que é brasileiro? Marcelo, você é brasileiro? Se você for brasileiro, comente... Se você for brasileiro, comente aqui embaixo. Tá feito o desafio, tá bom? Vamos chegar no Marcelo aí, porque esse render ficou muito bacana. Vamos começar. Tá, eu apertei o Enter. Aparentemente era isso mesmo, né? Vamos ver agora, da outra perspectiva, como que vai ser, né? Eu imagino que a gente vai rejogar o Sonic.3 original. Só que a gente vai ver o que acontece exatamente pro Sonic.3 virar o Sonic.3. Ou não! Ou já é, tá ligado? Olha que tela de título bonita, velho. Sonic T-Jog Remastered. Ixi! A música ficando lenta, filho. Vai vendo. Eu gostei bastante dessa tela de título, inclusive. Achei ela muito bem feitinha, tá? Gostei pra cacete, velho. Seleção de vítimas. Ah, agora tá diferentezinha aqui. Pera aí, eu controlo. Eu vou... Tá, eu seleciono com o mouse aqui. Beleza. Selecionar o primeiro Tails, porque... Bom, é o primeiro que tem que morrer sempre, né? Hillzone. Ó, o Sonic está ananárfio. Exature. Exature. É um dos Sonics diferentes. Nossa Senhora. Ó, rapaziada. Os gráficos estão bonitos isso aqui, viu? Tá, pera aí. Um Sonic.ez tem um InstaShield. É sério, mano. O que mais ele tem? Ele tem o Spin Dash. Ele bota a mãozinha no chão. O trabalho de Sprite dele tá muito bonito. Diga-se de passagem. Tá, vamos lá, então. Ele voa. Ele voa que nem o Sonic.ez. Já tá tudo cabuloso aqui na floresta. Eu achei que eu ia ter que fazer o estrago, mas já tá feito. Então tá safe. Eu tenho menos uma vida. Mano, que jogo lindo, cara, visualmente. Olha. Ele tem uma pegada tridimensional, mas com um sombreamento, ó. Os detalhes de sangue aqui da árvore caindo também. Tá muito legal. Mano, o jogo tá muito bonito, viu? É realmente um remaster. Será que eu joguei a versão original? Não lembro, mano? Agora eu tô em dúvida. Vocês me esclareçam aí nos comentários porque o jogo tá... O que é isso? Se esconda? Peraí, eu tenho que clicar? Caraca, que da hora. Será que eu vou ver o Tails passando? Eu vou ver... Mano, que massa. Que massa. Tá, peraí. Eu posso matar ou eu posso... Eu posso poupar. Eu vou matar. Eu vou matar daqui. Vai ser uma morte... Cacete, eu achei que eu matava. Eu matava! Não morria! Ah, tá. Entendi. Então eu, como Sonic.ez, consigo me fuder. Ah, não. Eu matei o Tails mesmo. A carinha bonita dele ali em cima, filho. Jesus. Jesus Cristo. Tá, eu vou ter que ver as outras opções depois, filho. Eu vou voltar pra ver as outras. Vocês acham que eu sou otário? Eu vou voltar depois. Scrap Brain. Tá, tamo na Scrap Brain agora. É legal que o Ezetra, ele fica entediado, ele fica deitadinho, suave, filho. Olha esse background, mano. Várias camadas no fundo. Será que eu vou ver o Knuckles correndo no fundo? Ia ser foda, viu? Ia ser foda se eu visse, mano. Mas vamos lá, velho. Scrap Brain. Não tem muito detalhe aqui, além do cenário todo ensanguinolento. Será que vai ter aquela batalha massa lá de novo, velho? Que eu vou ter que cansar o mardito lá, velho? Ele vai ficar respirando, eu vou ter que socar a boca dele fora, arrancar fora essa bosta. Tem que tomar cuidado. Até no... Até no jogo que eu sou o Jumpscare, eu sofro o Jumpscare. E tem um monte de seis ali, vocês perceberam, né? Nos rings, nos cacete. Tá, agora eu vou brincar com você. Achei você. Achei você, meu nobre. Vambora. Tá, peraí. Nossa! Peraí. Ele pode me solar aqui? Meu Deus! Cacete, tá. Vou ter que... Vou ter que cansar ele. Tá, vamos só fazer ele correr. Não posso fazer mais nada, não posso nem morrer. Aqui, ó, Nankos. Toma, Instatio. Toma. Tá, eu não perco nada, tá ligado? Eu sou um Maquerotone invencível. Nossa, que da hora, mano. Fazer ele ficar cansado. Só que agora eu não me teleporto, ó. Agora eu vou na raça, fio. Pô, esse cenário tá muito bem feito, cara. Vamos combinar, né? Tá muito da hora isso aqui, velho. Ó, vou ficar sambando aqui, ó. A dança da manivela. A dança da manivela. Vamos, fio. Cansa logo, mano. Você não cansa, não? Você vai cansar já, né? Eu vou mamar você. Vou mamar. E aí, quanto tempo eu vou ter que ficar nessa aqui, mano? Quanto tempo eu vou ter que ficar nisso, mano? Ah, se eu ficar nisso aqui, ó. Uh, 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 uh. Ah, não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui. Se pô, eu vou ter que cortar o vídeo, mano. Porque tá demorando 30 minutos, velho. Eu volto quando ele estiver cansado. Ah, é, cansou. Tá, não demorou muito mais, não. Chorastes? Chorastes, mano? A boquinha aberta. Ixi. Mamou. Vai ter jump scare? Poupar ou matar? Eu posso ir poupar ou não? Olha, ele se esforçou pra caceta, né, fio? Eu vou matar. Aqui não tem meritocracia, não. Que você vai mamar. Tantas almas para brincar com. Tão pouco tempo, você não concorda? Cala a boca. Cala a boca, mano. Cala a boca. Aqui. A carinha do Eggman todo felizinho, mano. Mô, fofinho, mano. Será que vai ter coisa diferente aqui? Ou eu só vou ter que descer escadas? Aqui é pra ser a Marblezone. Eu não sei porque eles não chamam... Não, pera, não é a Marblezone. Tá, esse lugar tá diferente, rapaziada. Tem a navezinha quebrada dele aqui. Uns computadores. Umas caixas. Ah, legal. Então não é mais a Marblezone. Agora é como se fosse o laboratório dele. Desgraçado. Pra que botar tanta escada e tantas caixas iguais, velho? Faz unboxing disso aí, Eggman. Faz um vídeo pro YouTube, velho. Quer ver que o Eggman vai me assustar, mano? Deixa eu ver, desgraçado, velho. Vamos lá, então, né? Bem que eu podia me esconder em alguma dessas naves, né? Vou ficar de olho pra ver se vai brotar alguma opção a mais, né? Vai que, né? Preciso brotar um aperto. Oi, tudo bom, gordinho? Tudo bom, coisa bonita? Tava arrumando sua moto, né? Toma. Eu acho que a opção de poupar pode ser mais interessante, porque vai fugir um pouco do padrão, né? Que a gente já conhece, né? Tá, mamamos todos. O que se eu poupar todos? Lambe meu bigode. Tá escrito em... Andarim! Eu já ia perguntar cadê esse desgraçado na tela. Aí só fez, né? Rapaz, esses ícones aqui estão muito legais também, viu? Tá... Ué? Oi! Uf! Foi uma boa perseguição. Apesar de tudo, não é por nada que eu escolhi você. De todos os meus brinquedos, você é o melhor. Obrigado! Você também é meu brinquedo, filho! Olha que fofo, mano! Eu espero que da próxima vez você seja... Seja tão bem sucedida quanto essa. No meio tempo, espero pelo meu sinal. Eu posso precisar de você. Fiz um bom trabalho matando animais inocentes. E aí acabou. Aí vai tocar aquela música triste, desgraçada. E vai scrollar os créditos, filho. Mano! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outra rota. Tá? Porque o Soniczinho ficou feliz. A ideia é deixar ele triste, né? Porque eu sou do bem até onde eu me lembro, né? Mais ou menos do bem, né? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou esperar os créditos. E eu vou reiniciar o game. Pra fazer a outra rota. Pra ver o que muda se eu poupar todos eles. Tá ligado? Mas, cara... Desde já... Parada maravilhosa. Tá muito bem feito esse game aqui. Esse simulador. Só podia ter umas paradas diferenciadas. Sei lá. Talvez um Celi.exe. Talvez umas paradas... Umas mecânicas diferentes na batalha. Tá ligado? Mas, assim... A ideia tá aí. É só... Catalizar. Mas, enfim... Vamos ver as outras rotas. Depois eu posso dar um veredito melhor aqui, né? Eu tava entediado. Eu queria dançar no ritmo da música. Mostrar pra vocês o que eu tô aprendendo a fazer quadradinho. Obrigado, Putônios. Meu amigo Putônios. Você tá me ensinando a fazer o... O quadrado. E aí, acabou? Iniciou mesmo? É isso mesmo? Acabou mesmo? Não tem mais nada? Eu achei que ia reiniciar o jogo sozinho. Mas acho que eu vou ter que fazer manualmente. Tudo bem. Eu faço. Fazer o quê? Ok, rapaziada. Eu voltei aqui novamente pra tela de título. Agora vamos fazer a rota do bem? Ou devo dizer do mal? Porque na minha perspectiva eu estou fazendo a coisa certa, né? Só que como eu tô na perspectiva dos mocinhos agora... Eu vou fazer a coisa ruim, né? O que será que foi? Isso eu tô curioso pra saber. Isso eu tô curioso pra saber. Pra cacete, inclusive, tá? Mas, enfim... Nós vamos cobrir agora, Fê. Vamos fazer a boa aqui. Peraí, como é que eu pulei? Ah, eu pusei, tá. Vamos fazer a rota normal até eu me esconder. Eu vou me esconder e vou poupar ele. Eu acho que não vai mudar nada, né? Talvez eu nem precisasse me esconder na real, tá ligado? Mas, enfim... O mateiro é muito rápido, velho. Tanto que o Sonic falou que eu era rápido demais, mano. Pô, Sonic, se eu sou rápido demais pra você, complica, né? Aqui, ó. Volto pra cá. Vamos se esconder aqui na árvore que tá naqueles dias, né? Tá, vamos lá. Relaxa, Ateias. Não tem ninguém aqui, não. Passa... Isso, passa a ré. Finge que não viu. Finge que não viu, desgraçado. Finge que não viu, velho. Eu te pego da próxima vez. Ele tá ficando puto. Ele vai dar de um bisqueiro em nós. Peraí, já trancou? Ah, será que se eu fosse até lá na frente ia mudar alguma coisa? Não sei. Talvez. Pô, eu vou pular toda essa parte aqui do Knuckles de novo, porque demorou pra cacete. Quando for pra poupar, eu vou cortar aí de volta pra vocês, mano. Tamo junto. Aí, aleluia, cansou. Nossa senhora, o bugu demora demais, cara. 30 mil anos, fio. Parece que ele tá rindo pra cacete, né? Tá rindo pra caralho, velho. Tá, vamos agora poupar a vida dele. Você está incrivelmente sortudo hoje, Knuckles. Você está com sorte. Parece um... Ah, ele tá rachando o bico, velho. Tá. Eu ia falar. Tá bom. Tá bom. Name do Silvio Santos, tá ligado? Vamos ver agora o nosso querido Homem-Ovo, fio. Não falou nada. Só aceitou fular. Tá bom. Vamos embora. Será que o Eggman vai ter algum tipo de interação diferencial? Será que ele vai tentar matar o Exetior? Vamos embora, fio. Vamos embora. Let's go. Inclusive, eu não sei se vocês estão ligados, velho. Mas o criador da história, se eu não me engano, né? Da história... Da história do jogo. Acho que é o Crimson Bat. Não lembro quem foi. Mas um dos criadores. Eu não lembro se foi do jogo ou da história do Sonic.ez. Ele recebeu uma expose de um tempo atrás porque ele estava fazendo coisas erradas, tá ligado? E aí acho que é por isso que eles estão aderindo tanto a novas criaturas. Pra meio que desvincular um pouco a imagem que pegou, tipo, da história dele, tá ligado? Ou do jogo dele, não sei. Bom, enfim. Por isso que a gente está com o Exetior aqui, né? Vamos poupar. Ah, você nem merecia estar vivo. Considere um presente, Ivo. Eu sou ninguém pediado, mano. Ah, não dê preço, fio. Ele vai dar um sorrisinho? Ele só ficou em choque. Não mudou nada. Acabou. Acabou. Tem que clicar em algum lugar. Ixi, agora ele está puto com nós, hein? Sabe? Às vezes eu não consigo entender pessoas. Por que elas são de tão boas naturezas? Por que matar não dá a elas prazer? Boa pergunta. Mas você... Eu achei que você era diferente. Mas você me desapontou. Estou muito desapontado. Problema seu, fio. É só pegar o apontador e fazer a boa. Né? Desapontado. E acabou o game. Mudou praticamente nada. Nada, tá ligado? Só deixou a galera viva, velho. Faltou substância. Mas tem mais uma coisa que eu quero ver antes da gente encerrar o vídeo. Calma lá. Bom, rapaziada. Eu voltei aqui pra primeira fase do Tails. Porque dessa vez eu não vou me esconder na árvore. Eu vou até o final da fase pra ver se vai mudar alguma coisa. Se a gente vai chegar naquela perseguição do Tails. Que eu imagino que a gente vá, né? Porque eu acho que... Aí, ó. Passei reto. Não vai ter árvore hoje. Não vai ter árvore, fio. Dane-se a árvore. Lasque-se. Eu achei nem um pouco interessante ficar na árvore lá, fio. Dane-se. Tá. Chegamos. Ah, ele volta a ser o Soniczinho normal pra fazer a trollada. É a trollada final do Zóio, ó. Faz o Zóio, vai. Mostra o Zóio aí. Ué? Tá, isso aí já é diferente. Voltei os em choque, fio. Tá vendo as plantas todas menstruadas. Aí, complica. Nossa, ele fez o looping. Ele deu a volta no mundo. Ele é o Flash. Olá. Você quer brincar comigo? Acho que agora a gente vai pra outra fase, né? Talvez. Ou não? Talvez. Hide and Seek. É isso que eu queria ver. Quero ver a Hide and Seek como ele tá. Eita bagaceira. Ah, não controlo. Vamos só ver no Tails, fio. Podia até controlar. Jesus. Tá. É a mesma coisa. Mesma coisa do Sonic.z, mano. Música de afogamento. Tem os efeitos mais borrados na tela que eu gostei bastante. Porque tá pegando fogo, né? Fica abafado. Igual a esse calor. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Essa dublagem ficou cringe, viu? Essa dublagem ficou cringe. Dou vontade de apertar minha teta, fio. Vamos matar isso. Isso é cinema. Você é muito lento. Quer tentar de novo? Quer tentar de novo? Na verdade, não. Quem vai tentar de novo é você, fio. Porque eu vou ter que voltar pra ver o que acontece se você poupá-lo. Acho que é a última escolha que tem aqui no game, né? Então, vamos fazer a saideira. Nossa, vamos cair. Nice. Agora... Vamos poupá-lo. Sabagaceira! Tomou uma rabada na cara, velho. Cacete. Tomou uma rabada e vazou, fio. Tá, só por esse soco na boca, soco com o rabo, na boca do Sonic.ez, já tá ótimo. Já valeu a viagem pra mim, velho. Tem que se ferrar mesmo, seu otário. Ok, rapaziada. Jogo bem interessante, tá? A única coisa que eu senti falta é que a gente ficou na mesma zona de conforto, tá? Teve realmente uma remasterizada nas fases, nos gráficos. O jogo tá lindo, lindo demais. E a ideia é muito bacana, tá ligado? Só que falta mais substância, falta mais fase, falta talvez mais escolhas, mais possibilidades. Um pouco mais de conteúdo aí pro jogo ser de fato um jogo completo. Mas, desde já, rapaziada, tá muito legal isso aqui. Eu espero que esse projeto seja atualizado no futuro, porque tá muito bacana. Eu gosto da ideia de você ser realmente o Sonic.exe e ficar perseguindo as vítimas ou deixar escapar. Pode ser que tenha alguns desafios aí, se for lançar alguma versão futura. Tipo, sei lá, tem que fazer uma parada específica, porque senão o sobrevivente simplesmente foge e você fica na mão, tá ligado? Ia ser bem bacana também. Então, fica a ideia no ar e eu espero que vocês tenham curtido este game aqui também, rapaziada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deixem um like, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, rapaziada, eu vou me despedindo por aqui. Antes que esse maluco aqui crie vida e comece a correr atrás de mim. Eu acho que ele não gostou muito dos meus trabalhos do dia, então eu vou deixar ele bem longe de mim. Talvez eu até jogue ele aqui da janela. Gente, um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais a nóis e tchau! Tchau! Tchau!